De 13 a 18 de fevereiro, na Casa de Formação Divino Mestre, aconteceu o Retiro Anual dos Seminaristas de Filosofia e de Teologia da Diocese de Palmas Francisco Beltrão, assessorado pelo jesuíta padre Ranieri de Araújo Gonçalves. O retiro foi o momento de ir ao encontro à pessoa de Jesus Cristo através da contemplação, da meditação da Palavra de Deus para a formação humana e espiritual. Esse retiro tem como característica a busca da comunicação com Deus. Ele é feito em silêncio, em oração, baseado na Palavra de Deus e na vida da pessoa. Então, cada seminarista foi convidado a se colocar diante de Deus, inicialmente reconhecendo o amor de Deus presente na vida dele, na natureza, no universo, na história de cada um deles. E diante desse amor, responder a esse amor. Responder com generosidade, com gratidão. Reconhecendo também momentos em que essa resposta não foi de acordo com o amor de Deus. Reconhecendo também suas fragilidades, pecados, mas a misericórdia de Deus. De modo que cada um foi convidado a agradecer a Deus pelo perdão. Pôde fazer sua confissão sacramental. E depois se sentir chamado a seguir Jesus. No seguimento de Jesus, anunciando o reino de Deus. Então, em poucas palavras, os temas que nós trabalhamos foram estes. Com certeza, nossos seminaristas, teólogos e filósofos, sob a direção e orientação do padre Ranieri, um jesuíta experiente em exercícios espirituais, que é uma característica de todos os seguidores de Santo Inácio de Loyola, este tempo, dizia eu aqui na missa que uma das características de Santo Inácio, uma herança de Santo Inácio, é o discernimento. E durante o retiro, como todo, o retirante tem tempo para rezar e na sequência também tem o tempo para discernir e depois vem o tempo da ação. Para os seminaristas, o retiro espiritual colabora para a continuidade dos estudos na caminhada de discernimento vocacional. Acho que o retiro representa principalmente um processo de revigorar as forças. Nós estamos voltando de férias, voltando também de uma semana vocacional e o retiro é esse momento de revigorar, de parar de estar com Deus, estar com o Pai, com Jesus Cristo e se refazer nessa caminhada, trazer de volta aquelas forças para que nesse ano, para que na continuidade desse ano, nós possamos cada vez mais estar mais perto do Pai de Jesus que nos chama a ser seus discípulos. Esse retiro espiritual, Luiz, faz parte sim do processo formativo, mas ele atende aquela que é a razão da nossa vocação, o seguimento da pessoa de Jesus Cristo. Jesus, quando acolheu os discípulos que voltaram da missão, após serem enviados, Jesus chegou para eles e disse, Vinde a um lugar deserto, sozinhos e descansai um pouco. O sentido do descanso também espiritual, e esse que é o significado, é o descanso, mas acima de tudo o estar com o Senhor, no lugar deserto, somente com Ele, tendo presente isto que é próprio da vocação do sacerdote, seguimento de Jesus, acima de tudo, com a espiritualidade do bom pastor, e o retiro é este estar com Jesus Cristo. Bom, a igreja sempre possibilita a nós, nesse início de ano, o momento de parar, o momento de refletir, de olhar para a própria caminhada, para a própria vida. E o retiro, sempre no início do semestre, nos ajuda a isso. Esse ano nós tivemos a alegria e a oportunidade de vivenciar os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, acompanhado pelo Padre Ranieri, e foram momentos de interiorização, de conhecimento de si, de conhecimento de Deus. Então, para nós, na nossa caminhada, são momentos ricos, que favorecem essa espiritualidade, para que cada vez mais nós vamos confirmando o chamado que Deus nos faz dia a dia. É uma configuração ao próprio Jesus Cristo, a etapa da teologia. Então, este momento de espiritualidade, de retiro, de encontro pessoal com o próprio Jesus Cristo, com a identidade humana que cada um traz em si, é um momento muito importante. Importante para rever a sua própria história, importante para aumentar esta proximidade com Deus, com os irmãos, com a igreja e com o povo de Deus. A partir de uma espiritualidade forte, o seminarista tem as possibilidades de discernir melhor e alimentar melhor a sua vocação, o seu chamado. A partir de uma espiritualidade com a igreja e com a igreja e com o povo de Deus. A partir de uma espiritualidade com a igreja e com a igreja e com a igreja e com o povo de Deus.